Porque eu fisicamente eu sinto-me preparada, entendes? Porque eu trabalhei sempre no duro e eu estou preparada. E agora o psicológico é que as pessoas não entendem isso. Estás a ver, Antônio? Sim. E depois dizem que não sabem o que é que eu ando aqui a fazer. É verdade. Também muitas vezes não sei o que é que eu... Eu ainda hoje não sei o que é que ando aqui a fazer. Deixa-me ver. Nós chegamos ao mal de ver que nós começamos a pensar porque é muito tempo aqui... Mas não ficou ofendida de ele dizer isso? Quem? O Rui Batista. Não foi o Rui Batista que disse? Quem é que disse? Ontem alguma frase qualquer. O Rafael. Não, não fiquei nada porque o que é que eu disse logo lá? Nem eu sei o que é que ando aqui a fazer. Deixa-me ver. Não, ele tem razão. Se foi ele que disse aquela frase e se aplicou a mim, aplicou mesmo bem. Mamãe, posso lhe fazer uma pergunta? Se você estivesse em casa, o que é que estava a chave de mim em casa? Estava até achar que tu eras uma palhaça do Caraças. E o Antônio também. Sabem que eu tenho muito medo. E que me iam fazer rir e medo. Oh Rita, deixa de ser tonta. Tenho muito medo que eles vão passar imagens... De quê? Que tu és divertida? Que és uma menina divertida? Por causa do Fábio. Tipo... Ai, esquece, Rita. Não... Eu acho que as imagens para fora nem devemos ir por isso. Eu acho que isso até tem que ser o menos porque aí assim é que a nossa cabeça vai abaixo. É mais tipo pensar nos nossos, se eles estão bem, se não estão... Pois, é isso. Mas será que eles estão bem a ver mesmo aqui? Então não estão. Oh, Rita. Não sei. Só me apetece estar chapada, esta miúda. Ainda precisa passar a imagem de uma menina divertida. Ainda precisa estar a receber estas coisas todas, Rita. Claro que sim. São coisas boas. Às vezes que tu mandavam alguma coisa se tu não fosse. Sim. Olha, pensa. Mas não sei. Ai, mulher. Não sei a minha abózinha. Tipo... Oh. Olha, eu não queria passar esta imagem de andar para aí muitas vezes. Porque eu sei que eles ficam preocupados, mas pronto, olha... É o que é? Isto é a vida real. Nós também somos reais. Sim, nós juntamos aqui um guião, não somos contratados como há todos. Sabem que há muita gente lá fora que acha que sim. Porque eu ouvi muitos comentários, como são muito chamados ao confessionário de género, olha, mais uma dica. E tem um guião, agora tem que fazer bicho. E sim, eu acho que nós lá fora temos... Imagina, achamos. É sério. E nós outras diziam que tinham dicas dos psicólogos e mas não sei o quê. Sim. Já foram com alguém. Não. Eu não quis. Não podia ser tão diferente da realidade. Mas já lhe deram essa oportunidade mesmo? Sim. Mas eu não quis. Então é verdade. Há mesmo que há um psicólogo para nós. Ah, sim. Sabemos. Sim, sim. Mas não sabia que era logo assim, logo de início. Ah, não. Eu acho que eles aqui estão a acompanhar muito. Sim, sim. Não deixam nada por... Até os enfermeiros, médicos, estão muito bem acompanhados. Tudo. Sim, sim. E mesmo... Só que... O biga. Os bigas. Sim. São muito... Atentos. Sim. Porque a São João já teve assim uma outra situação e... Claro, sim. E sugeriram, pois. Quando precisar, quando achar que tenho... Que estou mesmo a precisar, é... Mas eu, por acaso, tinha essa curiosidade de se alguém já tinha pedido ou assim. Não, por acaso, não. Acho que ainda... Não sei. Mas o meu é muito fixe, por acaso. É o mesmo que o meu. É. É. Só a luz.